Fala galera, aqui quem? Fala o Vagabos, mano, nos trazendo mais vídeos pra vocês de Rockets League. Estou aqui com... E no vídeo de hoje, vamos trazer Rockets League. Vai se fuder. Estou aqui com o Bruninho. Fala aí, Bruninho. E aí, pessoal. Mano, vamos fazer o seguinte, ó. A última vez a gente jogou um X1, eu com o carro normal e ele com o carro invisível. Dessa vez, mano, eu vou estar normal também e ele vai estar com o Rumble de um segundo, cara. É, Rumble de um segundo. Vamos lá, então, Bruninho. Está preparado? Nossa, o pagode ia bugar. Opa, entrou no azul aqui. Ah, pode crer. Eu falei... Não, a gente combinou, eu vou entrar no Team Blue porque o meu carro está mais bonito. Ele vai lá e entra de proposta. Estou sabendo, Bruninho. Estou sabendo. Opa, sem querer. Ó, não se esqueça que tem tipo 10 segundos antes de iniciar o Rumble de um segundo. Enquanto isso, tu faz 3 gols, né? É, a gente aproveita a oportunidade, né? Não, eu não vou fazer, né? Senão... Ah, se bem que eu não posso usar o Rumble, né? Então, tipo... Ah, beleza. Ah, beleza. Pode crer. Está o segundo Rumble, né? Só para confirmar. Sim, sim, sim. Caramba, é muito tranquilo. Ah, pode crer. Pode crer. Ah, o Caio me trollou muito ali. Olha lá. Que trollada, mano. Você viu meu carro aqui, bonito? Eu vi que está muito bonito. Você é o rei do Merck, né? É o rei do Rumble do Merck? Ah, não. Pelo amor de Deus. Ih, eu vou sofrer nesse Rumble de um segundo, mano. É difícil ganhar com um nego que usa Rumble um segundo, cara. Não. Olha quem tramou, né, velho? Ih, ah, não, não. Isso, não. Cara, não tem como vencer. Não, isso aqui é impossível vencer. Eu nunca vou ganhar esse X1. Que, velho? Ah, olha isso, mano. Tá trollado. Não, o que? Ah, tu ganhou... Não, não disse que tu ganhou de novo esse poder aí. Não, não. Era o mesmo? Eu estava ainda com ele, ó. Não acabou? Não, é o Merck, velho. Nossa, não acabou. Geralmente tinha acabado. Nossa, essa eu rateei. Esse gol me entreguei. Eu achei que já tinha acabado o teu poder. Aí eu fiquei de boas. Vai ser a goleada no Vagrat? Acho que vai ser. Não creio. Uff. Não, agora eu falei. Tá, agora eu faço, né? Acaba o poder. Ah, não dá. Aí tu pega um gelo ali, eu quito. Não, tem que acabar o poder pra não ganhar o outro, né? Sim, sim. Não, foi. Não vem ter um instantâneo assim, então. Não. Eusazia, né, velho? Eusazia e sabedoria. A gente tá jogando no mapinha da hora aqui, mano. Nossa, o pagode é lagar aqui. O pagode é lagar muito certo, né? Fodeu. Ah, o que foi isso? Vai ser o nome. Ah, não. O que foi isso, cara? Deixa eu ver isso. Me... Calculado. Ó, quem ganhar duas primeiro... Não, quem ganhar... Ganha duas, né? Quem ganhar duas... Vence. Isso aí me detrai, nossa. Ah, eu tô com o spin aqui. Pena que não dá pra usar o Rumble, tá ligado? Ah, tu ganha a mesma coisa que eu? Ah, eu acho que não. Ué. Ah, não, não. Bugou, 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 bugou. Que que foi isso? Bugou, velho. Deixa eu ver isso, mano. Ó, meu carro começou a girar, velho. Esse foi o gol mais... Bota de thumb, isso daí, velho. É, pior. É, como é o nome daquela lá? Daiane dos Santos? O cara deu um monte daiane dos Santos, amiga. Eu vou contra. Vai vir, não vai? Então eu vou. Ah, não. Ainda que eu acertei. Não vai pegar. Tem bom. Fio da mãe. Vem. Ah, tem um golzinho aqui pra mim, velho. Como é que é o meu gol agora? Já nem sei. Ah, não. Tu caiu ou eu caísse, pá? Não, voltou agora, voltou. Voltou, voltou? Tá, beleza. Deu um probleminha técnico. Voltamos, foi o quê? 10 segundos, então não muda muito. Ó os caras aqui cantando pneu, velho. Eita. Ah, não, cara. Não me vem com isso. Não me vem com o K3. Parece aquele primeiro lá, que bugava tudo. Que eu fiz o gol lá, os 5 gols, tu disse que... Ah, é. O Rumble. Mas eu não disse, foi cagada. Não foi nada. Foi tudo cagado. Ai, errei, mano. Vamos ver aí, eu tô jogando, parece que eu tô jogando... Nossa, o item é maciado. Tu me ajudou, né, com esse gelo aí. Sim, eu só queria trocar o item, velho. Só queria pegar o outro lá também. Tu congelou e falou, faz aí. Vai fazer isso. 3x3. Já eu batei. Nossa, errei o Kjof. Nossa. Skyline, né, cara? Skyline não erra aqui, Kjof. O que que tu recebeu aí? O... A motinha. Que estoura o motor. Aê. Tô trolando demais, velho. Eu achei que tu ia usar o poder, tu não tinha nenhum poder? Eu tinha espinho, mano. Tava longe pra caralho. Ah, tá. Tu tentou pegar ali. Nossa. Tu ficou até na moita. Tu perguntou que poder eu tinha. Eu falei. A motinha. Tu nem falou qual que tu tinha. Só dá spray. Nossa, eu nunca perdi com esse. Ah, ah, ai. Isso faz apelão de todos. Esse é o pior. Eu ali todo iludido, achando que ia fazer o Kjof. Indo pra cima da bola e tu... Não. Beleza, então. Então eu perdi com esse. Nossa, mas tá 4x4, velho. Tô colando aqui. Ah, não. O Kjof não vale, hein. Vai que dá. Não, eu tirei. Ah, não. Não, tu podia ter feito. Tava zoando. Te devo um gol, hein. Mas se eu fizer, eu não vou fazer. Entendeu? Entendeu? As colos de reverso. Nossa. Ah, tá. Bugou, bugou. Bugou, bugou. E deu certo pra ti. Beleza. Fui seco na explosão. Vem, vem, vem. Sei lá, né. Deveria fazer o gol, né. Eu tava só esperando. Ah, que já não tinha ali. Quando eu dei o flick já não tinha. Ah, claro. Tudo bem. Tá, tá. Então faz o gol aí. Eu tô te devendo o gol. Deve ser assim. Faz, faz, faz. Ou dancai. Vai, vai dancai. Cara, muito troll. Tá, ó. Próximo gol de kickoff tu pode fazer. Não precisa deixar. Não precisa ser humilde, tá. A gente sabe que tem um cara meio humilde, mas... Deve ser assim. Ah, meu. Olha o poderzinho que vem. Ah, tá trollando. Meu Deus, cara. Tô mais descontrolado que tudo. Ah, não. Ih, furacão aí. Agora não é a chance. Aí, nossa. Olha o que a gente tem. Tô trollando, velho. Não, é que tipo assim, tem que... Tipo, furacão é um poder não tão bom assim. Aí eu vi que tu tá usando, já volto pra cima, tá ligado? É, tá errado. É. Não, tem que ser. Tem que ser. Mas só pra lembrar, né. Será que ele não moda, então. É, pior. Tu é o mito do Rumble. Tem que representar. Ah, eu tentei dar fake. Pra não cair fake. Não. Não. Que isso, cara. Meu Deus. Se tu faz gol... Que cara... E eu tô muito bugado, mano. Esse imã buga muito. É muito difícil tirar a bola da em mim, né. É muito difícil. Ai. Ah, não. Não. Eita, ok. Que? Dá fake aí na mãe. Ah, não queria dar fake. Queria dar um bloco ali em ti. Achei que tu ia vir pra cima. Aí tu foi pro lado... Longe. Não, sim. Aí eu pensei, ah, vou fazer um gol só. É reto, né. O cara... É, não te chutei, ó. Porque eu sou desumilde. Ah, mano. Eu sei, eu sei. Ó, tá disputado. Acho que tá mais disputado do que o... O tu invisível. Que lá foi easy pease. Ah, não. Não, a gente aqui não é humilde. A gente tem que falar que aí foi easy, né. Ah, cara. Não, não faz isso. Ah, não foi. Eu não tenho boost, cara. Eu vou até isolar essa bola. Ih. Ah, não. Não, eu tô sem boost desde o Kiki, ó. Ah, não. Bugou? Meu teclado bugou, velho. Ah, não. Não. Não pode ser. Ah, eu ia te explodir. Não consigo nem explodir. Não, fudeu. Se tu pegar o poder... Ah, nossa. Imagina. Um gol contra ali. Ah, me ultralou. Ah, beleza, então. Não. 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 Gol. Falei que tu caga muito. Tu nem virou no gol que eu tô ligado. Só que estirado teu gol. Nossa. Tô piorando, velho. Ah, boa, boa, boa. Olha com a memoração. Boa, boa. Nossa, meu. O Bruninho... Mitou, mitou. Não. Ah, mano. Não creio, mano. Mano, vamos pra segunda partida. Ele ganhou a primeira aqui. Rumble de o segundo. Muito errado, mano. Vamos lá, Bruninho. Se eu ganhar, vai ter mais uma, hein. Só que se tu ganhar, fechou o vídeo, hein. Representa. Vamos lá, mano, pra segunda partidinha. Tá pronto pra segunda partida, hein, Bruninho? Thales. Thales? Não, mano, eu vou entrar no Orange. Agora tu vai no Blue. Agora eu vamo. Vamos lá. É o melhor mesmo. Deve ser. Thales? Thales? Nossa. Opa. Tiof é nosso, hein. Tiof é nosso. Opa. Ih, ih. Ih, ih, ih. Trolli. Eu sabia que tem essa trampa anéria. Eu nem fui nessa bola. Nossa, eu fiz gol antes dos 10 segundos, né. Eu nem esperei de pegar o teu Rumble. Ah, mano, tudo bem, velho. Mas agora fodeu. Tomei até Gold Kick, olha. Ah, não peguei o boost. Só não pega o meu boost. Pega o item, mas não pega o meu boost. Beleza. Ih, ih, ih. Já é. Ih. Beleza. 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 Pega o item, mas não pega o meu boost. Se tu tivesse pegado o boost, eu não ia ter feito esse gol. Mas nem querendo. Nossa, eu caí todo errado. Nossa. Tu me desesperou, velho. Cara, eu tenho medo de acelerar. Ah, cara, não vai não. Eu também ficou. Eu achei que tu ia ir. Não, não. Tá lento. Não, velho. Me explica. Alguém me explica uma forma. Não, não. Só tu vê que eu tô em silêncio, velho. Nossa, já sabe. Me desentupidou. É, quando tá em silêncio, o cara tá com desentupidor. Mas não tem como... É, quando tá em silêncio, você tá plantando, né, velho. Ó, tu foi no boost. Não. Aê, acho que foi. Ah, o cara... Não, o cara capotou, velho. Não, tu não ia pegar do mesmo jeito. Não, mas olha só, tu tava capotando. Te liga. Ah, sim, sim. Aí eu fui capotando ainda. Sim, eu vi. Foi bem na hora que eu chutei. Opa, é? 4 a 1, hein? Vou ter que buscar. É que eu não tenho boost, não. Eu quero pegar todos os boost. Eu me empolgo. Tem que sair roçando. Me empolgo nos itens. É pior que é, mas nos itens. É muito item, cara. Ó, vamos ver qual item que tu deve ter. Eu acho que tu tem a motinha. Não, tu tem a botinha. E aonde é que eu fui, cara? E tu não vai defender. Nossa, imagina. Não! Tu quase entrou. Nossa, cara. Onde é que eu tô, cara? O que eu tô fazendo da minha vida com esse boost? Opa. Aí eu te explodi e tu desviou, cara. Meu Deus. Não, eu não acertei. Tu acertou pra mim, acho. Não, não, não. Nossa. Que? Ah, tu foi no gancho ali, né? Aham, no Tarzan. No Tarzan. Deus, cara. Tu tá me chutando lá. Vem, vem. Nossa. Ah, não. Nossa, achei que tu já tinha puxado a bola, tá ligado? Ah, cara. A bola desceu bem na hora que eu voei. Ah, não. Eu achei que eu tinha feito um fake ali. Não tem como, velho. Não tem como fazer fake em cara que tem rumbles. Que os Otarzanelsos, né, velho? É, que os Otarzanelsos. Descapção, velho. Ah. Ah, até achei que eu ia acertar. Não, velho. Me empolguei, me empolguei. Se empolgou? Ah, não. Eu apertei pra acelerar. Como assim, velho? Não, pior que eu não chutei tão bem. Eu chutei, tipo, em cima de ti. Não, tu ficou uma bosta. Eu acelerei. Eu apertei o botão de pular e acelerar. Ah, é verdade. Um tequinho. Se tudo tivesse acelerado, eu ia ter pego. Eu chutei trimal. Tipo, eu chutei em cima de ti. Tomei. Meu Deus. Pensei que ia fazer alguma coisa. Eu ia inverter a bola aí, né? Nossa, tu quase se esgocou. Ah, não, cara. O que que eu vi com essa bola? Eu não peguei o boost. Ah, nossa. Vou pegar ela, então. Não, não. Ah, não. Eita, vem, eita. Uh, quase, mano. Quase que eu pingelei a bola. Só faltou chegar. Ah, tinha gelo? Nossa. Só faltou chegar perto dela. Pior, nossa. Ele já tava longe. Eu não ia pegar. Seis a um, velho. Seis a um, hein? Vai rolar a versão de Alemanha. É o meu pin. Teu pin tá 76. Vamos ver. Nossa. Não dá. Ih, velho. Não vai deixar a versão de Alemanha, cara. Dança a dar a morte. Nossa, cara. Ainda tô desesperado. Aí. Acabou, finalmente. Mas para com isso, velho. Ah, 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 não. Tá uma encobridinha. Ah, batido. Ah, beleza, então. Como é que... Ô, eu achei que ia até pra fora esse teu chute. Ah, só acabadinha. Nossa, ela foi acabadinha. Estranho não feito. Ah, não deu pra fazer o Brasil e a Alemanha. Não rolou 7x1. Eu vou virar, velho. Vai, sim. Não. Meu Deus, que gol. Ah, golaço. Nossa. Ah, esse foi bonito. Esse foi bonito. Esse é o diviso. Nossa. Ó, esse foi bonito. Esse foi bonito. É um pulinho ali. Tô vendo ele e tá. Thanks, thanks. Nossa, eu tô com medo agora, hein. Tô com medo. Será que eu vou estar com uma virada histórica aqui? Essa é virada histórica, mano. Nossa. Cara, pega a bush. E, ó. Ih, vai me trollar. Tô vendo. Olha isso. Não, o que que tá acontecendo com a bola, cara? Meu Deus, velho. Eu achei que ia ser corrido. Caralho, eu tava sem bush, mano. Achei que era bush limitado. Qual que é o meu gol, velho? Ah, meu gol é esse aqui. É aquele lá. Fico, velho. Fico, velho. Nossa, eu tô desesperado. Não, velho. Eu tô desesperado. Ah, eu tirei. Ah, não vai dar. Não vai dar. Tem uma subidinha no ping, velho. Tem aquela subidinha. Deu leves. Uff. Nossa. Deu até uma tremida na cadeira pra sentar essa... Ah, dá. Escolou. Não, não entrou? Não. 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 Nossa, eu fui te bater, tipo... Eu não te acertei. É muito botão pra apertar, velho. É R, é W. O tempo é meu, então. Aí. Ah, não. Ah, beleza. Mais um novo. Ih, ih. Ih, não. O quê? Meu Deus. O que foi isso? Uma travadinha de leve de FPS aqui, velho. Ah, cara. Não vai ser. Aí, GG, GG. GG, GG. Vamos pra última, irmão. Vamos pra última agora. Só vamos. Vamos lá entrar pra decisão, Bruninho? Vamos lá, né? Vamos tocar a musiquinha da Champions. Eu vou no bloco. Foi. Já foi. Sem pensar. Vou no orge, né? Não, tu vai no laranja. Opa. Nossa, WTF. Eu sou muito burro. Eu falei, tipo... Eu queria ter falado outra coisa, tá ligado? Não consegue, Moisés. Ai. Cai muito em cima do capuzão. Vem. Vem, Moisés. Ih. Eu achei que tu ia usar um poder. Problema social. É o geral que tu... Que, velho. Que, velho. Eu sempre faço gol assim. Pode crer. Não, mas o que foi isso, mano? É que eu fui por cima do gol, ó. Por cima do gol eu não tenho, ó. É. Aí tu caiu. Aí te chutei. Eu já caí apertando o W, que dele. Ele vai girando, cara. Strategia, velho. Strategia, né? O cara já começou... Ih, não. Gol de kickoff é... É fua pela... Nossa. Não. Meu. Suuuu. Nossa, pensei que tu já tinha tirado a bola. Não, eu ia tirar. Aí tu me deu um tapasso. Nossa, foi... Ô, eu tirei antes de tu me chutar, vamos ser sinceros. Ih, Gol de kickoff agora. Não, não. Se tu pegar o outro... Ih, o que que tu falou? Eu vou quitar. Cara, tá ligado que eu errei um buchizinho ali, ó. Era pra eu ter feito. Eu já tava até no abraço ali, achando que... Ah, não. Meu Deus. Eu já tava até no abraço do gol, velho. Tu não tá entendendo. Ah, mano. E o outro... Ah, não. Cara, eu odeio isso. Ah, não. Eu tô... Pô, é isso aqui, mano. É o que mais trola, velho. Tipo, a bola fica meio... Quicando. Olha, aí tu sobe e vai com ela, mano. Ah, eu não entendo mais nada. Gol. Três anos aí. Vou ter que buscar o placar agora. Nossa. Comecei tomando três já. É mole? Não, aquele gol de... Toma mais um, hein. Não, eu ia ter feito... Eu ia ter feito aquele gol de kickoff. Ah, não. Trolei. Ah, e agora eu faço. Nossa, eu vou chutar logo antes que aconteça uma coisa. Antes que venha um desentupidor de nada aqui. Ah, eu sou isso. Que horror. Meu Deus. Ah, eu tenho que... Tenho que buscar. Meu Deus. Não vai. Não. Ah, não. Liberei caminho. Ah, não. Nossa, que deu certo, meu. Eu dei o driftzinho ali. Pensei que isso nem tava. Ah, eu dei o bot bem na hora errada, mano. Nossa. Tu deu driftzinho. Quase que deu cagada pra ti. Quase que caguei. Já ia chorar. Tmay li. Ficou aqui. T jumpscarei. Tja, não Keria.